Vamos em frente com o nosso programa com o Tudo Posso, hora gostosa, hora saborosa, é hora da culinária. E aqui nesse quadro nós já tivemos comida japonesa, já tivemos cardápio marroquino, tailandês, já tivemos comida francesa, italiana, muita comida brasileira, claro, não podia faltar. E hoje a gente vai dar mais uma volta ao mundo. Tudo, hoje tem comida árabe aqui com a gente, quem vai ensinar você de casa é a Margarete, como é que disse, Margarete, boa tarde, obrigado pela presença, com a gente também está aqui a Luciana, seja bem-vinda, Luciana, para nos auxiliar nesse preparo. Hoje tem sopa de coalhada e a Margarete, ela está à frente de uma rede de restaurantes aqui em São Paulo, chamada Latif, é isso? Isso mesmo. São três unidades, é isso? Três unidades, é. Onde elas ficam? Center 3, Frey Caneca e Shopping Eldorado. É, o Center 3 bem aqui na Avenida Paulista, é isso, né? Isso, isso. Na Paulista ali, eu já tive a oportunidade de sentar ali e saborear, restaurante por quilo, né? Por quilo, isso. E por que comida árabe? Porque meus pais são sírios, eram sírios, né? E eu vivi comendo comida árabe, né? Viveu dentro da cozinha árabe, foi praticamente isso, né? Exatamente. Com certeza aprendeu muito sabor, né? É, adoro cozinhar também, né? É, curiosidade ou não, gente, quer dizer, né? É coincidência ou não? Ontem, eu tava até comentando com a Margarete que eu comi um shawarma, né? Que é um... O que que é? É uma massa? É um pão? É um pão? O shawarma, na verdade, é uma carne que fica marinada, né? Marinada, né? E você faz o lanche. Faz o lanche, né? Com vários temperos. É um lanche com vários temperos, é. Eu comi com um pica. É uma massa, né? Aí depois eu cheio ali dentro e ele tem toda uma dobra especial ali, né? É, que pode ser feito com pão folha ou pão sírio, né? É, delicioso. E hoje tem sopa de coalhada. Isso mesmo, né? Coalhada é tão comum, a gente encontra com tanta facilidade, né? Sim, você... O iogurte e a coalhada, vamos dizer que é a mesma coisa. Simônimos, né? São denominações diferentes, né? E você pode, em qualquer supermercado, tem o iogurte natural. Tá. Vamos lá, então. Sem né ou sem nada. O que que a gente vai precisar? Atenção para os ingredientes, né? É um litro e meio de coalhada fresca, é isso? Isso. Perfeito. 90 gramas de farinha de trigo branca. Depois ela vai dar um toque sobre a farinha, é isso? Isso é preciso. Tá? O que que vamos lá? 30 gramas de sal. 30 gramas de sal, tá jóia. 50 gramas de manteiga. Que manteiga que é? Gui. Gui, por quê? É uma marca? É uma manteiga clarificada. Clarificada, tá. Encontro com facilidade? Eu não podia fazer. Encontro? Não. Tá. Isso, se possível, a gente vai explicar o passo a passo como é que faz. Então, perfeito. E aqui, aqui também vai contra filé, é isso? Capa de filé. 500 gramas de capa de filé. Ou capa de filé, ou a senha. Cebola. A preferência. E água filtrada. Perfeito. Eu vou deixar com vocês agora. Não faço nem ideia de como eu preparo essa sopa de coalhada. Vai lá, Margarida, explicando pra gente. Aqui, nós colocamos dois litros de leite pra chegar numa temperatura de 45 graus. Tem que ser exatamente nessa temperatura? Na verdade, em tempos quentes, né? Quando tá o clima muito frio, você pode chegar nos 48 graus. Tá. Agora, quem não tem termômetro, uma forma de você saber o que é 48 graus, me vê um copo. Um copo? Você coloca o leite no dorso da mão e quando fica assim, vamos dizer, com uma certa resistência. É uma coisa entre o quente e o morno. Não pode ser muito quente e nem muito morno. É o suportável. Seria isso? É o suportável. É o suportável. Então tá certo. Se você faz a coalhada com a temperatura, vamos dizer, muito alta, no dia seguinte, que ela vai ter que ficar descansando 14 horas, no dia seguinte ela vai estar com um pouco de água. Isso significa que você fez a coalhada numa temperatura mais alta que o necessário. Tá, perfeitamente. E se você fez a coalhada numa temperatura mais baixa, ela vai, não vai ficar um coalho correndo. Ó, curiosamente, gente, só vou mostrar pra vocês aqui, ó, o termômetro que se usa na culinária. Muita gente não conhece, tá? Ó, é esse daqui então. Esse é o tipo de termômetro que se tem pra uso culinário na cozinha, tá bom? Então, temperatura de 45 graus aqui. Isso. Tá bom? Então, ferveu. Chegamos à temperatura. E aí? Aqui, nós temos aqui praticamente 200 ml de iogurte que a gente comprou num supermercado, que pode ser um iogurte... Precisamos de ir? Uma colher? Um garfo, por favor. Um garfo? Eu tinha deixado aqui. Tá bom, a gente tá aqui dentro. Vamos abrir aqui. Opa! Enfim, nós vamos bater esse iogurte e deixar ele... Deixa eu aproveitar e lavar minha mãozinha aqui também. Bem diluído. Já que eu tô com vocês na cozinha. Vamos lá. Então, bate. Já é acolhada isso, né? Perfeito? Isso. Tá. Esse é o iogurte que a gente comprou num supermercado qualquer, né? Vou ficar desse lado aqui então pra não atrapalhar vocês. Lu, vamos colocar o leite ali pra acolhar? O leite já chegou na temperatura desejada. Aham. Gostei da nata que sobrou por cima ali. Agora nós vamos colocar esse iogurte. Temperatura ambiente mesmo? O iogurte sim. Tá. Ok. Lógico, depois de você fazer essa primeira coalhada, depois você vai guardando um pouco pra fazer as outras. Vai funcionar como uísca, né? Muita gente no interior, né, tem esse hábito, né, de fazer o iogurte em casa e aquilo vai se multiplicando, não é? É a mesma história, gente, o mesmo processo. Agora, a importância que tem nesse momento que a gente mexe esse iogurte, se a gente mexer de forma rápida e num sentido só, essa coalhada ela vai ficar concentrada no meio e não vai se espalhar por todo o leite. Então, nós temos que mexer lentamente. Movimentos lentos. Como se fizesse o número oito aqui, né? Por quanto tempo mexe, Margarete? Um pouco. Só pra misturar. Só pra misturar, né? Então, aqui nós já misturamos esse coalho. Nós vamos deixar esse leite. Ó, esse passo é importante. Se você não quiser colocar papel filme, você também pode colocar um pano e uma tampa. Tá bom. Agora, o importante é... É tampar. É tampar e ele ficar paradinho num lugar sem movimento. Tá certo. Perfeitamente. Então, nós vamos deixar... Ele vai descansar. A Luciana vai cuidar desse leite. Enquanto isso, nós vamos dar continuidade à receita. Aqui nós estamos cozinhando meio quilo, né? 500 gramas de capa de filé. Capa de filé. Ou a 100, né? Com uma quantidade de água suficiente pra deixar esse produto totalmente cozido que nós vamos desfiar. Então... Gente, ó, hoje aprendendo, então, a fazer uma sopa de coalhada. Essa carne já está cozida. E ela já está se soltando. Olha isso. Tem algum tempero aí ou não? Não. Não tem? Não. É só a carne e a água? E a água. Tá bom, perfeito. É importante, quando levanta a fervura, sai uma espuma aqui da... Dá pra ver na panela, na imagem. É, mas a gente tem que retirar essa espuma e jogar fora. Ah, tá certo. Tá? Pra não ficar aquela coisa feia, né? Esse fogo não utiliza mais? Esse fogo não utiliza mais. Então, deixa eu apagá-lo aqui, pra gente não ter nenhum acidente. E eu vou recuar essa panela lá pra frente. Agora, nós temos a coalhada pronta aqui. Essa coalhada aqui, ela já ficou, então, 14 horas, Margarete, é isso? Já, já ficou 14 horas. Ó, percebam a consistência que ela ganhou. Consistência de iogurte, praticamente. É isso? É um iogurte. É um iogurte, né? Então, nós vamos bater essa coalhada. Ó, aí nós estamos colocando, então, um litro e meio de coalhada fresca, perfeito? Isso. Aqui, é um litro e meio. Você pode fazer mais. E o que sobrou, Margarete? O que a gente faz? Ah, você pode tomar coalhada com mel, com granola. Com fruta. Com fruta. É maravilhoso. Coalhada. Gente. Eu gosto, assim, a coalhada comer com mijandra, com... Mijandra? O que é isso? Eu não conheço. Arroz com lentilha. Tá. É muito bom. Ele, arroz com lentilha, frio, você joga a coalhada por cima e come com colher. Deve ser bom, gente. Ela fala com gosto isso. Então, vamos lá. Liquidificador. Então, a gente tem aqui um litro e meio de coalhada, onde nós vamos colocar praticamente 90 gramas de farinha. Quem não pode com o trigo? O que acontece? Pode ser farinha de arroz. Então, não tem desculpa aí também, tá, gente? Não tem. Pessoal que tem intolerância a glúten, né? A gente já pode colocar o sal. Sal, vai pouquinho. 30 gramas de sal. Deixe-me ver. Cadê a colher? Pega uma colher aqui, né? Colher de pau? Eu só queria dar uma mexidinha. Uma mexida? É. Gente, ó, pra você que perdeu a receita, facebook.com.br Programa Tudo Posso. Tá tudo explicadinho lá, pra que vocês possam acompanhar essa maravilha de hoje. Então, vamos lá. Liquidificador. Agora. Bem batidinho. Ok. Vamos preparar a carne. Nós vamos... vai pro fogo? A carne vai depois. Agora nós vamos... por favor, liga aqui. Nós vamos... Adoro quando o fogão dá baile no apresentador. Pronto, foi. Agora foi. Foi? Foi. É meio teimosinho às vezes. Desfiando a carne então pra gente. De preferência, eu não gosto da carne assim, esfacelada totalmente, assim, os fios dela. Então eu desfio de forma grosseira. Pra sentir os pedaços. Isso. A ideia é justamente essa. E a carne, vamos dizer, carne de segunda sem capa de filé são as melhores carnes que tem pra dar sabor, né? Isso eu já aprendi aqui com o pessoal também. Eu gosto disso. Eu adoro carne de segunda, né? Até pelo custo, né? Sim. Até pelo custo. Que é possível hoje. Que é possível hoje. É possível hoje. Bem, temos aqui então a carne desfiada. Se eu não quiser colocar carne... Você pode fazer a chacrinha sem carne. Tá bom. Inclusive, as festas de finais de ano, minha mãe sempre fez a chacrinha ou sem carne e o cabrito assado, né? Olha, você acabou de me falar um nome diferente aí. Chá? Chacrinha e o cabrito. Tá. Chacrinha é o mesmo que a sopa de colhada, é isso? Isso. É? É. Ó, aprendendo aqui então. É, chacrinha. Então, nós temos aqui a manteiga clarificada, que é a manteiga gui. Se eu não tiver essa manteiga, pode ser a manteiga comum. Pode ser a comum? Não tem problema. Com ou sem sal? A manteiga gui, a clarificada, ela é interessante porque toda aquela gordura que não dilui, você... ela é muito mais saudável. Mais saudável, tá. Mas se eu tiver a manteiga comum para colocar, com ou sem sal? Sem sal. Sem sal. Eu gosto mais tudo sem sal. E a manteiga comum, você também pode clarificar de que forma, né? Você vai ferver, infelizmente hoje não dá para a gente fazer tudo no programa, mas com certeza, numa próxima oportunidade, eu posso ensinar o pessoal a fazer a manteiga gui. Vai de cebola, vamos lá então. Agora a cebola cortada... Em meia lua. Em meia lua, né? Praticamente tem uma cebola aqui. Olha o cheirinho. E é bom demais. É muito bom. Enquanto isso, cebola ali ganhando a coloração ideal, ela vai ficar transparente, Margarete? Vai. Deixa eu mandar beijos. Levemente, levemente dourado. Tá. Deixa eu mandar beijos e abraço então, o WhatsApp chegando para a gente aqui no programa. WhatsApp, nosso número, 0 operadora 11 996-819742, tá certo? Vamos lá. A Elizabeth, ela é de Araraquara. Ela diz que assiste o nosso programa todos os dias, sempre que pode. Adora, adora, manda beijos. Beijo para você, Elizabeth. Beijo para esse interior do Brasil que nos acompanha sempre aqui. A Edilene, olha só. Tudo bem, produção? Tudo bem, Rafael? Agora consigo assistir você, porque eu consigo assistir à noite o seu programa. É o seguinte, nós temos uma reprise do nosso programa, do nosso Tudo Posso, a partir das 11 horas da noite, é claro, né, também aqui pela Rede Família de Televisão. Então você pode compartilhar lá esse nosso novo horário, né, essa nova oportunidade que nós estamos oferecendo para vocês. Pode, para quem não assistiu, e você pode assistir e acompanhar de novo. E quem mandou justamente esse recado, né, parabenizando a gente pelo programa aqui, foi a Edilene, Edilene Ipanosso, ela é lá de Araras, a minha cidade, minha terra natal. Em função dessa reprise agora, ela pode acompanhar o nosso programa. Obrigado, então, Edilene, obrigado, Cidade de Araras, pelo carinho imenso, particularmente comigo aqui. E vamos em frente com a nossa receita. Cebola aqui, então. Uhum. É importante, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essa carne com esse caldo. Ah, então não desprezo o caldo. Não, é isso que vai dar o grande gosto. Eu achei que fosse desprezar o caldo. Na chacrita. Tá. Chacrita. 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 Ou pra nós aqui, sopa de coalhada. É importante que esse caldo e a coalhada estejam na mesma temperatura pra não talhar. Tá bom. Né? Nossa. Que segredo esse, hein? É. Como fazer? Lu, vamos botar, né? Vamos lá, então, agora. É. Você pode ligar pra mim? Qual vai? Esse aqui? É. Onde dá a carne? Uhum. Uhum. Tá, pronto. Onde eu posso pôr? Esse aqui? Isso. Aqui. Enquanto isso aqui doura, nós vamos pegar essa coalhada e mexer sem parar. Tá. Até ferver. Então, mexer sem parar, gente, até ferver. Porque senão ela vai talhar. Tá bom. Perfeito. É. Bom, aqui a gente vai percebendo, gente, o fogo não pode parar de mexer, tá? E a gente vai percebendo assim, vai mexendo, vai fervendo e vai engrossando. É isso, né, Margarete? Isso, é isso. Já tá na consistência ideal? Então, a gente já tá praticamente no ponto, né? No ponto de fervura. Nós vamos pegar esse caldo com essa carne. Tá. Lembrando que os dois precisam estar na mesma temperatura pra não talhar. Isso. Isso é importantíssimo. Então, nós vamos misturar. Esse caldo. Uhum. Passa o cheiro disso, gente, já tá bom demais aqui. Vem a carne. Nós estamos utilizando hoje aqui capa de filé. Ela foi cozida em água apenas, depois foi desfiada grosseiramente, tá, gente? Ficou bem pedaçuda mesmo pra gente poder sentir a carne presente ali. Esse caldo não é desprezado porque depois ele é misturado, então. Fica bonito, hein? Pronto. Olha que apetitoso. Fica bonito. Agora, vamos colocar desse pra cá. Cebola? Melhor, né, Lu? A cebola já levemente dourada, nós vamos misturar nesse caldo. Deixa eu tirar minhas fichas daqui. Deixar mais distante. Tá pronto? Tá. Prontíssimo. Eba! Agora, é só provar. Você pode comer a chacri com um arroz sírio. Sim. Né? Que é aquele arroz com macarrão feito com a manteiga ghee também. Uhum. Você pode fazê-lo sem carne. Tá. Você pode cozinhar o quibe frito, né? Então me serve já, então, por favor, porque o nosso tempo também tá curto, né, gente? Pessoal. Vamos lá. Do alerta total tá chegando aí. E eu preciso provar essa maravilha. Vamos lá. Gente, hoje, então, sopa de coalhada. Pedacinho de carne junto, hein? Tem que ter. E você pode comer também. Tá muito quente, será? O que você acha? O que vocês acham? Tá bom? Vamos ver? Aguenta. Gente, como é saborosa. Muito bom. Margarete, passa novamente, então, os contatos do Latifi pro pessoal que tá em casa. Onde tem o restaurante Latifi aqui em São Paulo? Temos no Center 3, no Frey Caneca e no Shopping Eldorado. Perfeitamente. Agradeço a presença de vocês, o sabor incrível. Eu que agradeço a oportunidade. Luciana, obrigado pela ajuda também aqui. Muito obrigado a todos, hein? Eu não posso deixar de saborear também uma esfirra, gente. Ó, que delícia. Que maravilha aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela companhia. Amanhã, quatro e meia. Tem mais tudo posto, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL